Oi, tudo bem? Obrigado por estar aqui no meu canal. Eu sou o Valmir Paz do canal Valmir Paz Design Floral. Hoje eu vou te ensinar a fazer um arranjo decorativo simétrico, que é aquele arranjo redondo apenas de rosas. Rosas vermelhas e como folhagem a gente vai utilizar tuia e ruscos para o acabamento. Esse arranjo já vai ter uma proporção maior. Eu vou considerá-lo como um arranjo médio. Então eu vou estar utilizando essa espuma floral, que é a espuma F2. Ela já está hidratada. Para dar mais altura eu coloquei esse pratinho de chachi. Porém, depois que eu confeccionar o arranjo, eu vou inverter o brato e vou posicioná-lo aqui dentro. E se necessário, eu já vou colocar um pouco de água para repor a água que perde na espuma à medida que você vai espetando. Então, esses pratos são maravilhosos e você que quer começar com arte floral ou você que já trabalha, é interessante ter vários na sua casa, no seu ateliê. Até para o transporte de casa para o salão. Inicialmente a gente vai estar colocando a tuia fazendo a cobertura de base. Então, rente ao prato, eu já cortei alguns pedaços da tuia e aí eu vou distribuí-los, fazendo a cobertura de base do meu arranjo. Assim que eu finalizar a cobertura de base, eu já vou colocar algumas folhas de tuia distribuídas na minha composição, para já dar um certo preenchimento. E geralmente, quanto mais folhagens diferentes você utiliza, quanto mais texturas diferentes, mais rico, mais interessante fica o seu trabalho. Então, se puder trabalhar com dois, três tipos de folhagem, ótimo. Então, olha o que eu fiz. Fiz a cobertura de base do arranjo. A partir daqui, eu já vou intercalar alguns pedaços de tuia na composição. Eu não posso colocar a folhagem grande, bem como as rosas, a gente não vai trabalhar com ela em um tamanho grande, porque quanto maior o talo, a haste da rosa, maior vai ser o meu arranjo. E, consequentemente, mais rosas eu vou gastar. Para esse arranjo, eu vou utilizar cinco pacotes de rosas, ou seja, cem unidades. Olha, essa parte da cobertura com tuia já é suficiente. E aí eu vou colocar as rosas. A primeira rosa que eu vou colocar, ela vai determinar a altura do meu arranjo. Então, a altura máxima do meu arranjo é essa. E a partir daí, eu vou colocar as três rosas formando o triângulo. Existem algumas escolas, tipo, a escola holandesa fala em triângulo. A escola ibero-latino-americana, ela fala em quatro rosas. Então, vamos seguir hoje a escola ibero-latino-americana. Diferente de outros vídeos que eu tenho aí no canal, que você pode verificar, eu fazia um triângulo e depois intercalava entre eles. Nesse, eu estou colocando quatro rosas. Então, aqui eu já estou determinando a circunferência do meu arranjo. E agora, a gente vai distribuir todas as outras 95 rosas na composição. E o nosso arranjo vai ficar repleto de rosas. Vai ficar belíssimo! E finalizando as 100 rosas que a gente está colocando nesse arranjo, a gente vai começar a colocar o rustos para dar algum preenchimento. Então, olha como que está bonito o nosso arranjo. Esse vai ser utilizado para uma festa infantil do tema O Pequeno Príncipe. Mas também fica muito bacana para a Bela e a Fera. E aí, agora eu vou estar intercalando o russo, que é essa folhagem. Eu corto bem rente a parte desse outro, para eu poder reaproveitar a folhagem em três tamanhos. E aí, ele vai dar um certo preenchimento e o arranjo vai ficar super delicado. Uma vantagem de você usar o ruscos é o custo-benefício. De repente, você paga um pouco a mais por essa folhagem, mas é uma folhagem que dura cerca de três meses. Então, se de repente você vai recolher a festa e o arranjo está lá, a dona do evento não quis o arranjo, você retira o ruscos, bem como a puia, chega em casa, corta um pouquinho a haste, coloca na água e você vai poder reaproveitá-la. Então, finalizando esse trabalho, a gente utilizou 100 rosas vermelhas. Se você ainda não está inscrito em meu canal, corra, se inscreva, ative o sininho, para toda vez que a gente lançar um vídeo, você ser comunicado. Gostou do vídeo? Dá um like, faz um comentário, compartilha com um amigo e vamos crescer juntos com a arte floral. e vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.